Olá meus amigos, quanta alegria estarmos mais uma vez juntos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita, vamos hoje estudar o livro dos espíritos, nós vamos para o livro segundo capítulo 4 intitulado pluralidade das existências, hoje nós vamos estudar justiça da reencarnação, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão permitam-me orar divino amigo Jesus queridos amigos espirituais aqui presentes e acima de tudo Deus, o nosso Pai, o nosso Criador estarmos aqui, amado Mestre, ter essa oportunidade de não só uma oportunidade, mas a alegria de estarmos reunidos em teu nome para juntos essa equipe, essa família estudando o livro dos espíritos retratando e aprendendo sobre a reencarnação sabemos Senhor das nossas fragilidades morais sabemos da nossa dificuldade de sentir as lições que são de ordem divina nós solicitamos de ti a inspiração de que necessitamos mas principalmente que ajude a trabalhar o nosso mundo íntimo para que possamos compreender e sentir essas lições do mais alto muito obrigada por mais essa oportunidade te rogamos Jesus a tua permissão teu amparo e a inspiração e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos que a tua paz possa se fazer presente aqui e em cada um de nós que assim seja vamos lá então justiça da reencarnação questão 171 em que se baseia o dogma da reencarnação então o dogma é um fundamento incontestável então as precisas espiritismo não tem dogma tem a reencarnação é um dogma agora se você me perguntar se é o dogma segundo o conceito que foi dado na idade média da igreja católica nesse sentido nós não temos dogma porque qual era o sentido era que além de ser algo em contexto você seria punido você é excomungado tá então perante esse conceito da igreja realmente o espiritismo não tem dogma mas perante a etimologia da palavra que seria o fundamento incontestável então a reencarnação é um dogma dentro da doutrina porque é algo inconteste para nós é impossível um espírita que não acredite ou não aceite a reencarnação logo o Kadek está dizendo ele não é espírita porque isso faz parte das bases da doutrina a lei da reencarnação vou sempre repetir vamos sempre repetir isso a reencarnação ela é uma lei ela não é crença tá o fato de você não acreditar não muda absolutamente nada é uma lei que você pode aceitar ou não mas isso não vai mudar a lei você já reencarnou e vai continuar reencarnando quantas vezes forem necessário então o fato de você dizer eu não acredito isso não muda uma lei que é divina tá não muda estamos juntos então vamos lá em que se baseia o dogma da reencarnação esse fundamento incontestável qual é a base desse dogma primeiro na justiça de Deus e na revelação pois incessantemente repetimos o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento é tão lógico uma encarnação é o suficiente para nós nos tornarmos anjos a massa que sai da terra a grande massa que desencarna com seus 70 80 90 20 2 anos 1 ano 1 mês 2 horas de nascida você imagina uma pessoa que nasceu durou 30 minutos e desencarnou essa pessoa ganhou o reino de Deus como que ela pode ter vir aqui poxa senhor como é que ela pode ter ganho o título de anjo se ela não viveu uma vida inteira ela não teve as dificuldades ela não teve as provações ela não teve as expiações não teve a experiência de ter que pagar contas ter que educar menino ter que cuidar de pai ter que cuidar de mãe como é que 30 minutos só e já garantiu tudo que justiça é essa mas ainda lhe pergunto porque que tem pessoas que vem viver uma experiência na terra com uma saúde física beleza e tem outros que já nascem com problemas psiquiátricos já nascem com problemas psicológicos já nascem com problemas físicos que chance essa pessoa vai ter e porque senhor um nasce num país de tanta miséria e outros num país de tanta fartura e liberdade qual o critério então isso esses pontos básicos que a tia está citando já mostra que seria uma injustiça divina então a base disso é como na justiça de Deus e na relação então quando a gente vê uma criatura nascendo limitado em uma encarnação até que pensar e desenvolver e desenvolver a inteligência porque uma pessoa já com problemas psiquiátricos com distúrbios psiquiátricos é uma encarnação inteira de uma demência total isso não é criação de Deus mas isso daí já é o resultado da justiça de Deus porque todo talento que eu não soube utilizar de forma decente o papai tira está lá no evangelho todo talento que não foi usado ele é o que retirado e pensar a saúde do pensamento a saúde da inteligência a saúde da mente isso é um atributo isso é um dom divino isso é um talento que Deus nos dá e quando a gente usa essa inteligência para fazer o mal a gente nasce nesse tipo de condição e isso para tudo então toda e qualquer reencarnação aonde existe uma dor um sofrimento muito grande isso daí já foi resultado da lei de Deus porque a criatura usou indevidamente o seu livre-arbítrio para tudo para tudo gente toda e qualquer dor moral já foi resultado de uso indevido hoje nós temos um número enorme enorme de irmãos nossos vivendo a experiência da personalidade invertida enorme foi um grupo muito grande que chegou praticamente todas as famílias tem um caso desse é um processo que não é nada fácil aí a pergunta que nós temos que fazer porque que eu estou vivendo essa experiência de personalidade invertida e que fica muito claro que hoje está um número muito maior que obviamente isso com o tempo as experiências serão outras mas vai diminuir o nosso Chico avisou no ano de 71 hoje nós temos um alto índice de crianças com autismo nunca tivemos um número tão grande de crianças autistas por que será então outra coisa se uma criança nasce já numa condição de limitações físicas e psíquicas vai passar uma vida inteira talvez de 25 30 40 anos 50 anos às vezes chega totalmente dependente preso numa cama vegetando então basta um pouco de bom senso e reflexão para a gente entender a frase do nosso Senhor Jesus daí não sairás até pagar o último setil e nós ainda entendermos quem com ferro fere com ferro será ferido quantas lições do nosso Senhor Jesus mostrando a lei de causa e efeito então quando a gente fala nisso a gente está falando da lei de causa e efeito então uma encarnação só então eu garanto se nós fôssemos viver apenas uma encarnação o cão já estaria ganhando porque o inferno estaria vomitando eu acho que ele estaria até dizendo ó Jesus é o seguinte eu vou começar a abrir mão aqui porque eu não tenho mais onde enfiar capeta aqui não tem mais espaço vou ter que dar uma liberada então uma encarnação não dá é ilógico isso é ilógico então quando nós pegamos o livro renúncia que a minha amiga Aramita está expert no renúncia e quando a gente vê ali o diálogo entre a Alcione e o então Carlos Clênaga que ele ainda não tinha reencarnado ele era o Pollux ali no diálogo a gente percebe que os dois começaram juntos foram criados no mesmo período o seu processo de evolução só que o que que aconteceu ele ficou e ela foi ela evoluiu a gente percebe nesse processo de justiça nesse processo de lei esse processo do livre-arbítrio ninguém anda encangado com ninguém você quer evoluir evolui se o outro não quer livre-arbítrio mas a gente vê isso e olha gente a distância entre Alcione e o Carlos é enorme tanto é que ela já está em outro planeta então nós também temos a oportunidade se nós buscarmos o nosso processo de aperfeiçoamento que é resultado de sacrifício não tem outra forma aqui a gente só evolui se sacrificando sacrificar o que? o que que é um sacrifício pra nós? é fazer o bem pra gente ser bom é um sacrifício a gente fazer o bem pra gente é um sacrifício porque fazer o bem pra gente é sacrificar vaidade orgulho e egoísmo pronto já sacrificamos muito muito em termos que liberar o nosso egoísmo compartilhar pra gente é algo muito doloroso entende gente então é questão de livre-arbítrio e de decisão decide e vai então primeiro na justiça de Deus e na revelação pois incessantemente repetimos o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta porque se fosse só uma reencarnação fez o bem vai pro céu fez o mal vai pro quinto dos infernos ah não acabou já foi vai ficar lá dormindo até você ouvir o som da trombeta eu digo olha gente nós estamos aqui quantos mil anos já existe esse planeta para pra pensar o número de criaturas que estão dormindo esse tempo todinho é ilógico agora o povo lê o antigo testamento não sabe o que que é simbologia e pega tudo ao pé da letra a letra mata e o espírito vive não te diz a razão a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem não teve oportunidade dasceu no meio da favela no meio de gente e aí não pôde estudar não teve uma mãe boa um pai bom não são filhos de Deus todos os homens somente entre os homens egoístas se encontra a iniquidade o ódio implacável e os cartigos sem remissão você está querendo dizer que Deus é pior do que os homens olha o que ele diz homens egoístas se encontram a iniquidade o ódio implacável e os cartigos sem remissão vamos agora para o comentário de Kardec então mas na verdade você poxa você vai confundir então Deus com os homens achar que Deus é tão implacável que vai condenar o filho eternamente ao inferno sem avaliar os prós e os contras se a justiça humana avalia Deus não vai avaliar então vamos ver o comentário do professor todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea olha só todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea então nós sabemos que o que? que o papai do céu nesse nosso processo de evolução ele nos manda provas nós no nosso processo de provação podemos nos rebelar contra as provas e arrumar daí uma expiação então provação é o que o papai manda expiação é o que a gente arruma mas vale sempre lembrar as provações que o papai manda são provações de ordem moral não é uma provação você nascer para passar uma encarnação inteira de forma inútil em cima de uma cama isso não é prova isso é expiação porque você está a mercedo cuidado alheio que quase sempre foi cúmplice encarnação anterior se você cuida quase quase sempre não é sempre mas quase sempre você foi um cúmplice para que essa criatura hoje esteja nessa condição também então isso daí é expiação as provações são de ordem moral as expiações sou eu que arrume quase sempre bem dolorosas ficou claro isso gente deu para compreender mas em sua justiça ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova então se não deu agora vai para outra simples assim tia não não é simples assim uma reencarnação é algo muito trabalhoso e muito elaborado uma reencarnação é um investimento muito alto porque para que eu mantenha o meu corpo físico vivo eu preciso eu preciso me alimentar para eu me alimentar muitos seres tiveram que morrer então é um investimento muito alto é uma programação muito delicada para eu chegar aqui e ficar brincando de vida brincando de casamento brincando de ficar rico isso não é brincadeira uma reencarnação é algo muito sério então é esse é o propósito uma vez programada a reencarnação conforme a necessidade de cada um olha a conceição é uma criatura extremamente orgulhosa extremamente vaidosa então vamos programar uma reencarnação para ela que ela vai trabalhar isso se ela já é orgulhosa e vaidosa eu vou dar um corpo super bonito para ela não se ela é extremamente orgulhosa eu vou colocar ela para ser diretora disso diretora daquilo ter títulos e mais títulos não ela já teve isso por isso que ela está desse jeito agora ela vai viver uma outra experiência ela vai nascer num país pobre numa cidade pobre num bairro pobre não vai ter oportunidade de estudar porque ela precisa trabalhar essa vaidade esse orgulho ela vai aprender inclusive lavar banheiro varrer a rua juntar o lixo entendeu gente então tudo isso não é um acaso da divindade existem arquitetos programando tudo isso programadores mesmo conforme a necessidade de cada um de nós por isso é que nós falamos nós estamos no país exato no bairro exato na cidade exata na família exata na profissão exata tudo está certinho é como se dissesse assim o papai eu preparei a escola ideal para você o professor ideal para você eu só quero que você seja um bom aluno essas matérias aqui é a matéria que você está precisando não está nada errado só falta você saber aproveitar é isso gente isso é programação isso é a programação divina entende isso para que a gente possa aprender Deus não agiria com equidade ou seja com justiça e igualdade nem de acordo com a sua bondade se se cartigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento independentemente de sua vontade no próprio meio em que foram colocados porque a gente sabe que isso o meio ele interfere no processo da educação o meio ele interfere então de repente a criatura que nasceu num bem bom não teve dificuldade nenhuma uma mãe maravilhosa um pai maravilhoso tudo legal tudo redondo aí nasce outra criatura lá no meio de um local de uma miséria total passando fome um pai dependente químico uma mãe dependente químico você acha que a justiça dessa de julgar um em outro vai ser tem que ser igualzinho olha esse daqui que tinha tudo de bom foi lá e matou os índios queimado em Brasília esse daqui que não tinha nada de bom nada e numa agressividade uma violência não teve educação pai batendo na mãe ele vendo aqui foi lá e queimou o índio qual dos dois perante a lei é mais comprometido responsável o que recebeu tudo os dois irão responder sim mas esse aqui foi dado muito mais pra ele ele tinha toda a oportunidade de ter se tornado um humano melhor tia então se nós já sabemos que criar um ser humano nesse meio a probabilidade de não dar certo é enorme por que que Deus assim o faz não é Deus assim o faz nós a humanidade terrena temos que perguntar por que que ainda existe bairros de miséria por que que ainda existe isso porque nós somos egoístas a gente quer cuidar do nosso o resto que se dane você contrata um funcionário você sabe que mora lá no meio do nada que vive a ver no barraquinho quanto é o salário mínimo você paga 1212 faz todos os descontos e pronto se vire você já está cumprindo seu dever mesmo tendo condições não mas esse é o mínimo então você se garante nisso então nós temos também um nível de exploração muito grande no nosso país o que puder sugar do profissional suga e paga ali o mínimo na área da nossa saúde a gente vê a diferença de um técnico de um enfermeiro para um médico por que essa desigualdade porque se a técnica quer fizer uma besteira ela também mata e a criatura dá banho limpa cocô limpa xixi troca isso faz tudo e ganha acho que está dando dois mil reais se não me falha a memória o salário de um técnico fora os descontos aí pega de um médico para um juiz então é cada um puxando sardinha para ser então a desigualdade essa discrepância toda não é Deus é a sociedade terreno continua então se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança nem os teria tratado com imparcialidade a doutrina da reencarnação isto é a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas é a única que corresponde a ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações a razão Nolo indica e os espíritos a ensinam o homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora se crer na justiça de Deus não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele a ideia de que aquela inferioridade não deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços o sustenta e lhe reanima a coragem quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar nós mesmos espíritas a gente foi conhecer o espiritismo já lá muita gente com seus 30, 40, 50 anos já teve todos os filhos aí olha assim para trás e diz se eu pudesse voltar atrás quantas coisas eu não faria diferente é verdade? por isso que ele diz ele faz a pergunta essa experiência tardia não fica perdida ela ele aproveitará numa nova existência então isso que nós estamos aprendendo isso a gente vai levar tudo que a gente aprende fica com a gente quando numa nova reencarnação vem o que? as intuições é por isso que tem pessoas que pegam o livro dos espíritos e vai ler e tem a nítida sensação de que está o que? relembrando e tem outros que pegam o livro isso aqui é tudo uma baboseira e fecha e vai embora nunca viveu a experiência nunca aprendeu isso não teve oportunidade consegue ser avesso a tudo isso outros não já tem maior facilidade isso está muito bem explicado no livro Obras Póstumas tá? o livro Obras Póstumas alguém fez uma pergunta se Obras Póstumas faz parte do Pentateuco e se é confiável o termo Póstumas já quer dizer que foi pós-morte não é verdade? então o livro Obras Póstumas eram anotações do professor Allan Kardec que a senhora Amélie esposa do senhor Allan Kardec decidiu reunir esse material para publicar então o Kardec nunca deixou de trabalhar então esse já era o material que ele estava trabalhando para uma próxima obra mas infelizmente não deu então foi recolhido isso é bem explicado na introdução da obra isso era anotações do professor se seria publicado ou não aí nós não sabemos mas ela decidiu publicar e a gente obviamente vai usar o bom senso tem nós estamos estudando o livro Obras Póstumas e confesso que até o presente momento não achei absolutamente nada que não estivesse coerente com a doutrina dos Espíritos até porque nós estamos falando de anotações do professor Allan Kardec e algumas psicografias também não é verdade? foi bom gente é nesse ritmo que a gente estuda no ticadinho do Jaraqui não é Ramita? antes de orarmos em agradecimento vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos vamos aos destaques da tia? o dogma é um fundamento incontestável o espiritismo não tem dogma tem a reencarnação é um dogma agora se você me perguntar se é o dogma segundo o conceito que foi dado na Idade Média da Igreja Católica nesse sentido nós não temos dogma é impossível um espírita que não acredite ou não aceite a reencarnação ela é uma lei ela não é crença então quando a gente vê uma criatura nascendo limitado em uma encarnação até que pensar e desenvolver a inteligência é uma encarnação inteira de uma demência total isso não é criação de Deus mas isso daí já é o resultado da justiça de Deus está lá no Evangelho todo o talento que não foi usado ele é retirado toda e qualquer reencarnação aonde existe uma dor um sofrimento muito grande isso daí já foi resultado da lei de Deus porque a criatura usou indevidamente o seu livre-arbítrio toda e qualquer dor moral já foi resultado de uso indevido então é questão de livre-arbítrio e de decisão decide e vai o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta porque se fosse só uma reencarnação fez o bem vai pro céu fez o mal vai pro quinto dos infernos ah não acabou já foi então mas na verdade você poxa se vai confundir então Deus com os homens achar que Deus é tão implacável que vai condenar o filho eternamente ao inferno sem avaliar os prós e os contras se a justiça humana avalia Deus não vai avaliar o papai do céu nesse nosso processo de evolução ele nos manda provas nós no nosso processo de provação podemos nos rebelar contra as provas e arrumar daí uma expiação então provação é o que o papai manda expiação é o que a gente arruma mas vale sempre lembrar as provações que o papai manda são provações de ordem moral não é uma provação você nascer pra passar uma encarnação inteira de forma inútil em cima de uma cama isso não é prova isso é expiação porque você está a mercedo cuidado alheio que quase sempre foi cúmplice em encarnação anterior uma reencarnação é um investimento muito alto porque para que eu mantenha o meu corpo físico vivo eu preciso me alimentar e para eu me alimentar muitos seres tiveram que morrer é uma programação muito delicada para eu chegar aqui e ficar brincando de vida brincando de casamento brincando de ficar rico tudo isso não é um acaso da divindade existem arquitetos programando tudo isso programadores mesmo conforme a necessidade de cada um de nós por isso é que nós falamos nós estamos no país exato no bairro exato na cidade exata na família exata na profissão exata tudo está certinho eu preparei a escola ideal para você o professor ideal para você eu só quero que você seja um bom aluno não está nada errado só falta você saber aproveitar é isso gente isso é programação então a desigualdade essa discrepância toda não é Deus é a sociedade isso que nós estamos aprendendo isso a gente vai levar tudo que a gente aprende fica com a gente quando numa nova reencarnação vem o que as intuições é por isso que tem pessoas que pegam o livro dos espíritos e vai ler e tem a nítida sensação de que está o que relembrando ficou claro isso gente deu para compreender assim concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar então agradecemos assim a Deus nosso pai aos amigos espirituais aqui presente e até o nosso próximo encontro se Deus assim nos permitir e aí o Amém.